Traz o cervejão Traz o cervejão Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não A nossa turma é de noite na balada E a minha namorada já tá pegando pressão De tanto beber beber, derrotou no pareirão E aí rapaziada Traz o cervejão Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não A nossa turma é de noite na balada E a minha namorada já tá pegando pressão E a minha namorada já tá pegando pressão E aí rapaziada Traz o cervejão Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não Traz o cervejão Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não Quebra tudo sanfoneiro A nossa turma é de noite na balada A nossa turma é de noite na balada E a minha namorada já tá pegando pressão De tanto beber beber, derrotou no pareidão E aí rapaziada Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não E traz o cervejão Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não A nossa turma é de noite na balada Traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não E traz o cervejão Cerveja pequena pra nós não adianta não Traz o cervejão Trai um cervejão, cerveja pequena pra nós dois de aprender